Domingo 2 de julho de 2017 Último dia dos Jogos Abertos do Paraná Sede Regional Jandar do Sul Estão em campo Futebol Masculino Decisão terceiro e quarto lugares Centenário do Sul E Bom sucesso Um a um Primeiro tempo terminado Vamos fazer aqui uns 5 minutos Que nós temos que partir Aliás nós vamos ter que Nós vamos ter que rachar Nós vamos ter que rachar Para outra partida Mas rachar e partir na mesma coisa Uma falta favorável Centenário né Centenário está atacando para a esquerda E o bom sucesso Camisa Parecida com a do Não não Parecida com a do Portugal Então é isso aí Enquanto não bate a falta Vamos aqui Dar um tour pela torcida Centenário aqui Ao lado de Porecatu Ao lado de Londrina Trabalhamos pelo IBGE Em pesquisas por amostragem Agropecuária e demográfica Lá em Centenário Passamos lá Do lado da fazenda do Galvão Bueno Lá em Porecatu É isso aí Ó E vou contar uma historinha Lá Para aquela banda lá O ratinho empurrou Muita combi velha Vendendo tacho Sabão E esse cara aqui Pegou a calça É Olha Hoje nós vamos ganhar Bom também Boa sorte para a Centenário Professor Marcantoni A lenda A lenda Olha A lenda A lenda Olha o gol do Centenário Eita Uma falta perigosa Narra aí Ô gente Ó o goleiro é o Noia Ó o Noia Quase então O Noia é da Alemanha Bom também Vai cascudo Vai cascudo Vamos com agora É agora É agora Posição legal Ó o cascudo Olha Teria que acertar o gol Né Ô Tá filmando aqui Ô Capricha Saiu Bonsussa Relembrando Primeiro tempo Encerrado Um a um Agora Dez minutos de jogos Aproximadamente Cartão amarelo Para o Bonsussa Vai Bonsussa Vá lembrar que Daqui a pouco Às 10h15 Haverá A partida Final Entre Porecatu E Jataizinho Arbitragem Alexandre Oliveira Batista Opa Isso aí É Futebol masculino Categoria B Auxiliar Número 1 Adaline É uma Pelo menos Né Roger É Pelo menos É Pelo menos Essa É Não vou te dar O João perdia no Verão Olha o Conte Cintenário É Cintenário Cintenário Estamos filmando Quase Contra o sol Mas Aqui não é a Rede Globo Aqui é a Rede Bobo E outra coisa Para ver realmente Esse vídeo e fotos Vocês tem que entrar No Jandai Online E depois clicar no link Sociedade dos Poetas Jandaenses Na página do Facebook Adiones Gomes da Silva Aí vocês vão ver O bonitão aqui Página do Facebook Adiones Gomes Da Silva Gol Centenário E vem para a galera Olha É o número 10 É o 10 Olha o João Pedro Olha o João Pedro Está filmando É Pelo menos Não perdeu Olha a torcida Aqui Olha Contente Dando risada E é de bom sucesso Mais murcha Que É isso aí Estou quase indo Quase 2 a 1 Centenário do Sul Ali na banda Já do Paraná Do Paranapanema É isso? Acertei ou não? Isso Perto de Purecatu Da usina Vale do Paranapanema Vale do Paranapanema Já Travessando Para Presidente Prudente Isso Centenário Bom Bom Vila Progresso Vamos ver Essa falta aqui Que é perigosa Vamos dar um zoom Bom sucesso Corre atrás do prejuízo Perdendo 2 a 1 Disputa Disputa Terceiro E quarto Lugares Na realidade Disputa Do terceiro Porque quarto Já era Olha o trem Olha o trem Fui